O Hamas não prolonga o cessar-fogo de 72 horas iniciado na terça-feira na faixa de Gaza, mas mantém conversações no Cairo, segundo um porta-voz do movimento islamista. Pouco depois de terminado o período de trégua, as dois rockets caíram em território israelita lançados a partir de Gaza, o que foi confirmado pelo exército israelita que não respondeu ainda a este ataque. O Hamas não assumiu a responsabilidade pelos disparos. O grupo islâmico continua a rejeitar um cessar-fogo definitivo, exigindo antes o levantamento do bloqueio do enclave palestiniano, que dura já há sete anos.